Já te falei, isso nunca aconteceu Para logo com isso, que bicho te mordeu Fica ouvindo as amigas Dizendo só mentiras, é nisso o que dá Pensa direito se você quer me deixar Depois que for embora, eu boto a fila pra andar Aí é ferro e balada, cerveja e mulherado O bicho vai pegar, tentei te avisar Agora é tarde e eu vou te falar Que tô feliz demais, só você não vê Porque não se aguenta, queria mesmo Era tá grudada, toda perfumada Se agarrando em mim, mas isso teve fim E olha que não foi, falta de avisar Com todo esse ciúme não quis escutar É isso aí meu bem Engole o choro e pode só olhar Pensa direito se você quer me deixar Depois que for embora, eu boto a fila pra andar Aí é ferro e balada, cerveja e mulherado O bicho vai pegar, o bicho vai pegar Tentei te avisar, agora é tarde e eu vou te falar Chama Que tô feliz demais, só você não vê Porque não se aguenta, porque não se aguenta Porque não se aguenta, queria mesmo Porque não se aguenta, queria mesmo Era tá grudada, toda perfumada Se agarrando em mim, mas isso teve fim E olha que não foi, falta de avisar Com todo esse ciúme não quis escutar É isso aí meu bem Engole o choro e pode só olhar E olha que não se aguenta, porque não se aguenta Legenda Adriana Zanotto